Oi gente, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje é um vídeo meio que de rotina. Vou falar rotina, entre aspas, porque não é bem, tipo, uma rotina certa. É mais um vlog mesmo do que eu vou fazer no dia. Nem eu sei o que eu vou fazer hoje, mas o que eu for fazendo eu vou gravando pra vocês. Muita gente me pede vídeos assim, né, aleatórios, vídeo de rotina, o dia a dia com os cavalos, o meu dia a dia. Então eu vim gravar hoje, né, tô gravando, começando a gravar agora meio dia. Ainda vou almoçar, não gravei a parte da manhã que eu tirei os cavalos e tudo mais, porque eu nem tava com ideia de gravar vídeo hoje. Mas, como tem muita gente me pedindo lá no Instagram, eu vim aqui gravar pra vocês. Então é isso, eu vou almoçar ainda, aí depois de tarde eu trato o cavalo, eu tiro o cavalo da cocheira, daí eu vou gravando as coisas pra vocês. Ai, agora eu vou colocar as botinas. E trabalhar o platinado. Tá um calorão, meu Deus. O platinado tá aqui, ó. Agora ele fica assim pendurado na cocheira, de dia. E dia, óbvio que é de dia, né, não vai ser de noite. Mas ele fica a manhã toda assim pendurada. Não pasta mais das oito até o meio-dia, porque o sol é muito quente. Aí ele pasta das quatro até as seis. Aí ele come alfafo às três e às seis. Agora são duas da tarde. Quero trabalhar e ele dar um banho nele, que tá bem quente. Agora eu passo essa escovinha ali. Escovinha não, né? Vassoura. Vou tirar o pó e o pelo que tá solto em cima. Pra botar a cela, não machucar o gomo. É... Na verdade eu tô usando isso aqui porque eu tô com preguiça de ir lá buscar a escova desse. A preta agora tá vivendo aqui nesse piquete. Porque o gold logo vem pra casa. Não vou falar quando, porque vai ser surpresa. E daí eu vou mudar as cocheiras tudo, depois eu mostro pra vocês ali. Aí a preta tá vivendo aqui nesse piquete. Pronto, já tá... Eita. Já tá encilhado. E eu tô com medo disso aqui arrebentar. Esse meu loro aqui, ó. Olha o estado que ele tá. Quando era novo eu não sabia que tinha que hidratar e daí eu usei. E... Quebrou o couro e agora tá assim. Vou ver se... Ai, sujei o dedo. Vou ver se algum sapateiro arruma. Certo, arruma, né? Se vai costurar. Ou antes o pescoço dele tá sequinho. Vou trabalhar ele aqui, ó. Eu trabalho ele aqui em circo. Frô e a namorada estão ali. A vaca mu. A Maia tá lá no piquete. Agora eu vou trabalhar ele aqui. Pra quem quiser saber o trabalho que eu faço com ele, pra muscular. É... Eu faço cinco minutos de trote e cinco minutos a galope pro lado esquerdo. E depois a mesma coisa pro direito. Aí depois eu paro e dou um banho nele. Vinte minutos por dia tá ótimo. Menos até vinte minutos, três vezes na semana tá bom. Só que já faz, acho que uma semana que ele tá parado. Mas enfim. Começando a dar uma volta a passo pra esquentar. Aí eu coloco o timer no celular, por isso que eu não vou gravar, tá bom? Vou colocar o timer aqui e começar a trabalhar ele. Trabalhamos. E ó o suador do bichinho. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, porque tá da mesma cor, mas... Suou bastante e meu nariz tá ardendo. Ai. Muito vento, muita poeira. Chegou a hora de refrescar, né? Ó o suador que ele tá. Refrescar o cavalinho. Ai, eu adoro essa luvinha aqui que faz espuma nos cavalos. Ó. Ela é assim, ó. É uma luva que tu enfia a mão. Só que eu não gosto de enfiar a mão porque fica muito grande na minha mão. Aí eu pego assim e vou fazendo a espuma. É pra desencardir mesmo o cavalo. Gente, eu vou tirar essas trancinhas dele pra poder lavar. Não pode molhar e depois deixar secar com trança que apodrece e cai tudo, né? Pode cair a trança inteira. Pra vocês, eu não passo de mágica, né? Pra mim, demora. Ó. Agora é só lavar. Agora eu tomo meu teres, bem geladinho. Enquanto o platinado seca. Coloquei ele aqui na cocheira. Aqui pega mais vento, que vem da janela. E não pega sol. Esperar ele secar, né? Vou trazer uma alfafa pra ele. Esperar ele secar por completo pra levar ele pro pasto. Daí eu vou ir pescar mais tarde também, eu acho. Tive que colocar a rede lá. Porque aqui tá a pedra de sal e o balde. Aí ele suja o balde com alfafa. Mas... Logo tá pra vir o suporte de feno da M Ferramentas. Produtos, escovas. Olha, acho que tudo que tu imaginar, tu encontra lá pra facilitar a tua lida do dia a dia, né? Tem papeneira, tem garfo pra limpar cocheira. Suporte pra feno, que daí eu vou colocar um aqui, eu acho. Por aqui assim. Ou aqui, não sei. E... Pra não precisar usar a redinha dentro da cocheira. Daí só colocar o fardinho dentro do... Do coisinha e tá tudo certo. Enfim, eles têm de tudo, né? Aquela raspadeira multiuso que tira todo o pelo do cavalo, eles têm também. Eu tenho também. E vocês têm 10% de desconto em qualquer compra lá no site da M Ferramentas. Usando o meu cupom de desconto, que é Muriel. O cupom tá aparecendo aqui na tela. Tô indo guardar a namorada. O Fran, a mãe já guardou. Tá muito quente. Eles ficam aqui no sol torrando. Daí o Francesco deitou, já tava cansado. Aí botando na cocheira, eles ficam aqui desde manhã. A namorada deixei até agora porque ela tem água, né? O Fran, a gente tinha que trazer balde pra ele. Pendurei a namorada aqui, soltar a maia pro campo. Botei patinada aqui pra pastar. Mãe tá vindo com as coisas. E agora nós vamos pescar, né? Vou dar uma passadinha com a isca artificial. Só que essas traíra aqui são nojentas, só vem na isca natural. A maia tá lá, ó. Quando é com a artificial, eu gosto de pescar aqui, ó. Jogar bem no cantinho da ilha. Agora a mãe foi pra lá, não vai conseguir gravar eu pescando. Ai, que braga. Mas depois ela grava. Alguns momentos depois... Pescar um pouco com a de bambu, que é artificial agora, não dá nada. Provavelmente eu pegue algum cará. Cará aqui tem bastante. Daí eu mostro pra vocês. Ai, era uma traíra? Foi, pegou. Que traíra mesmo. Eu tô falando. Eu vou pegar meu alicate. Grava aí outro. Ó meu kit disco. Vou pegar os alicates aqui. Ó que bonita essa traíra aqui, gente. Tui, 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 tui. Ó, esse alicate aqui, pra quem não conhece, é o famoso alicate de pegar peixe. Ele serve pra pegar peixe que tem dente, ó. Tipo a traíra. Ó a boca da traíra. Tem bastante dente. Olhando assim vocês não vê. Mas, ela tem bastante dente. E eu pesco e não como peixe. Então a minha pesca é só esportiva. Agora eu vou soltar ela. Pra ela crescer mais e dar mais brincadeira pra gente. Vai embora. Outra traíra, viu? Sabia onde tinha. Foi tudo calculado. Ai, que linda. É outra meio semelhante. Para, tu tá nadando na grana. Para. Ei, minha prima. Fica quieta, hein. Vou mostrar essa daqui também. Essa daqui é... Nossa, que traíra, mas emagricela. Ué. Essa aqui tá passando fome. Vou soltar ela também. Uhul. Aprendeu a voar. Que era, então? Olha o tamanho. É as pequenininhas. Cuida, não confia. Oi. Oi. Tu não confia que ela tem dente? Ai, cara. Olha o tamanho da traíra que veio. Tá dando água pra não morrer? Pra crescer? Ai, meu Deus, cara. Ó, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora um cará. Eu vou colocar um anzol bem pequenininho aqui. Oi. Abre. Ó. Eu tenho um líder aqui, ó. Só tirar o anzol. Pronto. Aí, agora eu vou colocar desses aqui mais pequenininhos. pra brincar com os carázinhos bem pequenininhos. Vou mostrar pra vocês. Já que eles não estão entrando num anzol grande. Ó. Bem fudidinho. Para, para. Ai. Matei o bicho. Eita, cagando. Bom, enfim. Vocês já viram que ele é azul. Ó. Vou. Botar ele lá. Pronto. Mais um que aprendeu a voar. Pronto. Ó o tamanhinho. Naniquinho. Esse aqui, ó. Tui, tui. Ai. Bom, foi pra água. Agora vim na artificial. Peguei uma que escapou aqui no meio do caminho. Vou mostrar pra vocês como é que eu trabalho a isca de superfície. Ó. Ó. Eu venho dando um toquinho aqui, ó. E recolhendo. Aí o ratinho vai fazendo assim, ó. Quando é de superfície. Olha como ele vem, ó. Bonito se desse um bote agora pra gravar, né? Uma eternidade depois... Gente, olha como é bonito aqui, ó. Por do sol. A mãe vai lá levar o platinato pra cocheira. E da alfafa dele. Agora é mais de seis. Ai, ai. Estamos aqui, né? Gente, mas então é isso. Não finalizei o vídeo ontem porque meu celular tava com 1%. Acabou a bateria. Eu vim pra casa. E foi isso. Quem gostou, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que achou. Dê ideias de vídeos. Me siga no Instagram, que lá eu tô sempre postando coisa. Inclusive postei uns stories bem engraçados sobre a pescaria. Vou até deixar aqui um trechinho. Ah, praga. Agora tu veio. Desgraça.